Vamos para Campo Grande? Tudo pronto lá nos estúdios? Opa, voltou, rapaz! Depois de dois dias aí curtindo alguns dias de folga, o senhor Gerson Vassolfo está de volta. Na verdade, a gente sabe que o senhor estava aí fazendo a cobertura dos eventos do Grupo RCN, claro, merecidamente um bom descanso. Mas vamos lá, Gerson. O que é destaque hoje aí na capital? Bom dia! Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Pois é, depois de dois dias fora estamos de volta ao TVC agora. A informação de hoje é sobre um evento que está sendo realizado aqui em Campo Grande, nesse momento na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é a Conferência sobre a Rota Bioceânica. Essa Conferência Rota Bioceânica, Possibilidades, Interesses e Potencialidades. Esse é um evento que está sendo realizado aqui na capital, onde educadores, o pessoal da área da educação, estão discutindo as potencialidades, os impactos da rota bioceânica e como isso vai afetar a nossa sociedade de maneira geral e também tirando parte disso para falar da educação. Nós tínhamos hoje a presença confirmada da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, nesse evento. Ela, infelizmente, não pôde comparecer. Ela ia agregar muito com informações sobre a rota bioceânica, mas o evento segue. É um evento muito importante, muito grande aqui na capital, está sendo realizado em auditório na UFMS. E ele conta com profissionais da área da educação, não só aqui de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, mas também profissionais da Argentina, do Chile e também do Paraguai. E tem, então, a mediação da professora da Faculdade de Educação, a Maurinice Evaristo Vanceslau. Esse evento, então, é uma conferência que integra a quarta semana da educação e formação docente da FAED, que é a Faculdade de Educação, e aí faz parte de uma agenda mundial de educação, com o tema de ensino, pesquisas, estudos sobre a rota bioceânica que está sendo realizado. Então, o evento visa promover discussões acerca dos impactos e oportunidades que a rota bioceânica traz para a educação, focado na educação. Então, tem muitos alunos participando, muitos alunos assistindo, de uma forma também, uma capacitação para os alunos estarem mais ligados no que está acontecendo, no andamento da rota, como isso vai impactar os países vizinhos, e também como isso vai impactar o nosso desenvolvimento econômico aqui do Estado, e também a educação, de que forma esses profissionais do futuro, que são os alunos da faculdade, podem se preparar para essas mudanças e esse desenvolvimento que está vindo no futuro. Então, esse evento segue ainda até o meio-dia, aqui em Campo Grande, e a gente continua acompanhando. Quem quiser depois mais detalhes sobre esse evento, sobre o que foi discutido por lá, é só uma matéria completa lá no nosso portal RCN67. Israel.